Mudança de prefeito, mudança também na equipe que hoje comanda aqui o município de Alenquer. Inclusive aqui na Secretaria Municipal de Infraestrutura. Nós já vimos que alguns trabalhos já começam a ser realizados aqui no município de Alenquer. Por exemplo, no bairro da Fazendinha. Um trabalho, uma equipe já está fazendo alguns trabalhos ali naquele local. Outras ruas também vão ser melhoradas aqui no município de Alenquer. Mas um problema que nós mostramos agora há pouco foi a situação da Avenida Nazaré. É um problema antigo e que até hoje ainda não foi resolvido. Nós vamos conversar agora com o secretário municipal de Infraestrutura. A primeira entrevista ao jornal SBT Alenquer, Nonato. Nonato assumiu uma secretaria que realmente tem muitos problemas. Mas que na medida do possível você com a equipe que trabalha hoje aqui estão tentando solucionar. Já uma previsão para algumas melhorias ali na Avenida Nazaré, Nonato? Nós já estamos tomando providência, levantamos algumas máquinas como você viu aí. Estamos fazendo a parceria com alguns empresários. E a Avenida Nazaré foi o primeiro pedido que o prefeito, não só a Avenida Nazaré, como aquela estrada que vai para a Fazendinha, que é onde vem a arrecadação, que está no horrível. Entendeu? Então, nós já estamos nessa semana, se Deus quiser, segunda-feira, terça-feira, estamos puxando os maquinários que estão vindo da colônia para nós darmos uma força aqui na cidade. Para que a gente possa também dar uma resposta para o povo, a nossa aqui na cidade. Nós estamos lutando com a boa vontade e parceria. A secretaria se encontra na situação que eu lhe mostrei, mas se Deus quiser, vai tudo, vai dar certo. Porque nós estamos com boa vontade. Os empresários, tem alguns empresários que estão entrando em parceria com a gente, para que possamos também fazer um trabalho junto, quem tem caçamba, doa caçamba, quem tem trator, doa trator. Até porque nossos trator estão precisando de uma revisão. A questão da Avenida Nazaré tem que ser bem feita. Não podemos botar um material, um barro, que isso vai trazer problema para a população. E, para isso, nós precisamos de um trator de esteira, para fazer uma pissarra, botar um material de primeira. Porque se você só coloca um barro desse, a população adoece, a poeira, nós não temos carro-pipa, mas nós estamos fazendo uma parceria com um empresário, junto, para que ele possa ceder o carro-pipa. Para nós podermos, pelo menos, amenizar enquanto não vem essa chuva, enquanto nós vamos fazer o trabalho. Mas, se Deus quiser, essa semana que entra, nós estamos já começando a Avenida Nazaré, inclusive, a que vai para a Fazendinha. Hoje, nós estamos concentrados, porque nós temos um arraial de Nossa Senhora Santa Luzia na Fazendinha. Então, hoje, nós vamos dar um apoio, vamos limpar, vamos fazer um serviço de terraplenagem e colocar um material bom também, para que não tenha aquele pó, aquela poeira para atrapalhar. Então, se Deus quiser, essa semana, nós já temos uma resposta da cidade, para que nós possamos fazer um bom trabalho. Como eu te expliquei, a situação está difícil, mas, com a nossa boa vontade e as parcerias, se Deus quiser, nós vamos conseguir dar uma resposta e fazer um bom trabalho. Infelizmente, as máquinas não tiveram uma manutenção e foram quebrando. Aí, vamos supor, quebra uma caçamba, a outra quebra, não tira a peça. Por exemplo, a bomba injetora dessa, bota aqui, que estourou a mangueira, isso eu não permito. Ou deixamos ela lá. Hoje, nós temos problema de pneu, nós temos caçamba, não temos pneu, porque foram tiradas para colocar, porque o serviço da Prefeitura nunca para. E a situação da Secretaria é muito difícil. Está muito difícil. Mas, com a boa vontade, com a parceria, com essas permutas que estão sendo feitas, com a autorização da Câmara na venda dessa pá mecânica, dessas caçamba, tem um landerhover, para que nós possamos investir. A permuta é feita da seguinte forma, ele aí. Nós não pegamos dinheiro. O interessado, olha a caçamba, o veículo, ele está avaliado já aqui por nós, tem um preço, que se quiser depois, no caso da caçamba, 10 mil, o landerhover, que nós vamos olhar agora, que é aquele carro que foi doado naquela época, em 96, o doutor Almir Gabriel, que era prefeito, era o João Piloto, vai avaliar de 8 mil reais. A pessoa interessada vem, nós fazemos o processo correto de licitação. Se ele dá 8 mil, a pessoa cobrir 8 mil e 6, são três concorrentes no mínimo. Esses documentos irão para a assessoria jurídica, para a Prefeitura, para a Câmara, a Cópia. Nós não pegamos dinheiro, nós damos uma relação de peça, o interessado traz a nota fiscal, faz o levantamento, entendeu? E nos traz, com três concorrentes. Nós não pegamos dinheiro, nós pegamos a permuta, que as peças foram o caso da Pai Mecânica que nós entregamos hoje. Ela foi, ela está avaliada em 30 mil reais, teve três concorrentes, que depois eu posso te passar o documento e o nome, e um cobriu a proposta dos dois, deu 30 mil e 500 reais. Então, ele, nós estamos fazendo as coisas tudo certo, tudo documentado, para que não haja problema. Apesar dos vereadores terem autorizado a secretaria, eu estou com o documento aqui em mão, para depois você dar uma lida. Então, as coisas estão sendo feitas assim, vamos passar para a assessoria jurídica e uma cópia para a Câmara, para saber onde foi gasto o dinheiro da Pai Mecânica, o que foi feito. Está aí que eu lhe mostrei, estamos levantando as máquinas, foi pedido pneu, bomba e injetura, direção caixa de marchas, são peças caríssimas, todas elas com nota fiscais, que depois eu estou passando uma cópia para você, e para que você possa ver que as coisas são feitas sérias e certas. Nós não pegamos o dinheiro. Para dar essas máquinas que foram, que a Câmara autorizou a venda, as pessoas vendem, são permutas que nós estamos fazendo, dá uma relação de peça e traz a nota fiscal. Então, depois eu estou lhe passando o nome do rapaz que cobriu a proposta de 30 mil e como foi feita a licitação, para depois passar a documentação para a Câmara, para que não haja dúvida. Esse restante de peça que está aí foi de uma permuta que foi feita, que está aqui na sala, são fechas de mola, foram compradas baterias, tudo com dinheiro dessas vendas. Obrigado.